Telecom, vamos conhecer o sítio do seu robado! Seu robado tinha um sítio ia ia ô, e no seu sítio tinha uma chave E no ia ia ô, e no seu sítio tinha uma chave E no ia ia ô, e no seu sítio tinha uma baquinha Ia ia ô, era numumu pra cá, era numumu pra lá Era numumu pra todo lado Ia ia ô, no seu robado tinha um sítio ia ia ô, e no seu sítio tinha um gatinho Ia ia ô, era miau 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 pra cá, era miau 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 pra lá Era miau pra todo lado Ia ia ô, que gatinho! Seu rogado tinha um sítio, ia ia ô, e no seu sítio tinha um porquinho, ia ia ô Era vai 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 pra cá, era vai 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 pra lá, era vai 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 pra todo lado, ia ia ô Seu rogado tinha um sítio, ia ia ô, e no seu sítio tinha um caberinho, ia ia ô Era vai pra cá, era vai pra lá, era vai vai pra todo lado, ia ia ô Seu rogado tinha um sítio, ia ia ô, e no seu sítio tinha um porquinho, ia ia ô Era vai 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 pra cá, era vai vai pra lá, era vai vai pra todo lado, ia ia ô Seu rogado tinha um sítio, ia ia ô, e no seu sítio tinha um caberinho, ia ia ô Pra mim pra cá, pra mim pra lá, pra mim pra todo lado, ia ia ô Ia ia ô, ia ia ô Pegou agora todas as crianças cantando, com a gente Seu rogado tinha um sítio, ia ia ô, e no seu sítio tinha um cachorrinho, ia ia ô É isso? Ao, 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 pra cá, pra cá, ao, 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 pra lá, pra lá Ao, 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 pra todo lado, ia ia ô Seu rogado tinha um sítio, ia ia ô, e no seu sítio tinha um abacuinha, ia ia ô Era mu-mu-mu pra cá, era mu-mu-mu pra lá, era mu-mu pra todo lado, ia ia ô Que sítio legal! Seu rogado tinha um sítio, ia ia ô, e no seu sítio tinha um gatinho, ia ia ô Era miau-miau-miau pra cá, era miau-miau-miau pra lá, era miau pra todo lado, ia ia ô Que gatinho! Seu rogado tinha um sítio, ia ia ô, e no seu sítio tinha um porquinho, ia ia ô Era mu-mu-mu pra cá, era mu-mu-mu pra lá, era mu-mu-mu pra todo lado, ia ia ô Seu rogado tinha um sítio, ia ia ô, e no seu sítio tinha um cabelinho, ia ia ô Era mu-mu-mu pra cá, era mu-mu pra lá, era mu-mu pra todo lado, ia ia ô Seu rogado tinha um sítio, ia ia ô, e no seu sítio tinha um pitinho, ia ia ô Era mu-mu-mu pra cá, era mu-mu-mu pra lá, era mu-mu-mu pra todo lado, ia ia ô Seu rogado tinha um sítio, ia ia ô, e no seu sítio tinha um cabelinho, ia ia ô Era mu-mu pra cá, era mu-mu pra lá, era mu-mu pra todo lado, ia ia ô, ia ia ô Que legal passear nesse sítio! Adorei! Ei! Transcrição e Legendas Pedro Negri